Música Estamos no distrito Poço Doce 2, que pertence a Piau, povoado de Piranhas, Sertão de Alagoas. Na cisterna da casa de Seu José, a água da chuva agora chega limpa, graças a esse sistema de canos. A tecnologia simples faz com que os primeiros litros que normalmente traziam a sujeira e os detritos do telhado sejam descartados. Ele explica melhor. Bebia água suja, às vezes tinha até catenga velha morta dentro, a gente tirava catenga para poder, não podia estragar a saia água, né? Agora está com saúde. Não, agora está com saúde, graças a Deus. Na propriedade também tem uma cisterna tipo calçadão. A água da chuva escorre para o reservatório e é usada para matar a sede dos animais e irrigar a roça, inclusive essa pequena horta na frente da casa. Quem mora numa região de semiárido, onde as temperaturas são cada vez mais altas, sabe muito bem a necessidade que existe de se fazer um bom uso da água, de se preservar esse bem cada vez mais raro. E é nesse ponto que se tornam muito importantes essas tecnologias que ajudam a preservar e a fazer um bom uso desse líquido. Um bom exemplo é essa horta aqui. O canteiro é forrado com lona para isolar o local. A água da cisterna entra por uma tubulação dentro da terra e vai irrigando aos poucos. Gasta menos que a irrigação convencional e dá para manter a terra úmida por mais tempo. Dona Maria, esposa de seu José, nos leva para a cozinha da casa. Lá, uma outra tecnologia simples ajuda a preservar a vegetação. É o fogão ecológico. A brasa esquenta a placa de cerâmica que mantém o calor por mais tempo. A dona de casa diz que passou a gastar menos lenha com isso. E a comida sai boa, sai rápido? Sai boa. Esquenta rápido? Nossa, esquenta bastante. Tá ligeiro? Muito ligeirinho a cozinha. A propriedade de seu José e dona Maria é um exemplo de que é possível fazer um uso sustentável da água e também do meio ambiente de um modo geral. Hoje, apesar de nós estarmos com cinco anos de chuvas irregulares na nossa região, ainda tem muita gente na área rural com esperança de sobreviver no seu próprio local sem precisar de se deslocar de onde ele está para ir para a terra dos outros. A ideia é dar uma melhor qualidade de vida para as famílias que vivem no semiárido. Essas tecnologias já são existentes em diversas cidades e municípios aqui do Nordeste brasileiro e muita gente não as conhece. Então, eu acredito que os projetos vêm para que ganhe força nessa difusão, sobretudo das tecnologias e do conhecimento. Visitamos uma casa modelo inspirada nos padrões sertanejos. No local, encontramos a cisterna com sistema de canos e a do tipo calçadão, além do fogão ecológico que existem lá na casa de seu José. Mas o trabalho vai além. Tem uma cisterna de enxurrada que também capta água da chuva para o uso na agricultura e uma horta irrigada por sistema de gotejamento. A água é aproveitada por gravidade e o galinheiro integrado é uma boa fonte de adubo orgânico. Também existe um biodigestor que transforma os excrementos do gado em gás de cozinha, além de uma boa opção para purificar a água de beber. Por ser um processo lento, o filtro, por enquanto, ainda está em fase de teste. Tecnologias bem-vindas para quem mora no sertão, onde a água é um bem cada vez mais raro e precioso. O calor, o céu limpo e o rio seco mostram que a chuva tem sido escassa na região. As cisternas do seu José, lá do início da reportagem, por exemplo, só estão cheias graças a carros-pipa. Mais uma prova da necessidade de se fazer o bom uso da água. O agricultor sabe muito bem disso. A gente sem a água não é ninguém não. Tem que dar valor.